Olá! Na nossa dica de produto de hoje, nós trouxemos para vocês conhecerem o que a Celga tem feito, né? De serviço e decoração também em geral. Então, a gente trouxe aqui algum suplá, né? Que tá muito em alta e o jogo americano também para acompanhar e as composições, o que você pode fazer, quais os tipos de tecido que você pode estar usando e também o porta-guadanapo, que podem ser customizados, podem ser coisas diferentes para enfeitar a sua mesa, aquele jantar maravilhoso, né? Convidar seus amigos para estar participando deste momento tão gostoso, né? Quando a gente convida as pessoas para estar na nossa casa. Então, aqui nós trouxemos o jogo americano. Então, nós temos várias estampas aqui na Celga. Vamos começar com esse daqui, que ele é o tecido impermeável, né? Que se cair a água, alguma coisa, é só você passar um paninho que ele fica limpo novamente. Então, aqui na Celga nós temos várias estampas. Temos algumas estampas combinando entre si. Por exemplo, este daqui que a gente tá mostrando pra vocês, ele tem, né? O listrado e tem o estampado. Então, você pode estar fazendo o jogo americano usando, né? Tanto de um lado, quanto do outro lado. É uma combinação perfeita, né? E você pode estar usando suplá. Por exemplo, esse suplá vermelho aqui, ó. Olha que lindo que fica. Fica maravilhoso, né? E outras cores também. Aí nós temos este azul, que é o mesmo tipo de tecido. Esse foi feito ao contrário. Ele foi feito o listrado desse lado e o estampado por dentro. E outros tecidos também que a Celga tem, né? Que você pode estar compondo aqui. As vendedoras, né? Poderão te ajudar a escolher, né? Qual o tecido que combina, né? Então, é só você vir aqui na Celga pra conhecer. Aqui nós temos esse tecido aqui, que ele é um tecido mais grosso, uma combinação mais rústica com o tecido mais grosso, que ele é o brim. Olha só. Então, uma cor lisa, que as pessoas gostam de coisas mais neutras. E um estampado mais discreto, né? Tipo um alto relevo aqui. Olha que coisa linda. E também, o guardanapo que você pode estar fazendo pra combinar. Fazendo a combinação de cores. Esse guardanapo, por exemplo, ele é estampado, tipo arabesco, com o tecido liso por dentro. Ó. Então, fica perfeito. E aqui é um porta guardanapo, que é tipo uma fivela, né? Tipo uma fivela passadora, que pode também ser usado como guardanapo. Então, aqui a Eliana aqui, né? Que adora criar aqui na Celga. Então, ela fez esses portas guardanapo. Olha que lindo. Todo em pérola. Ficou maravilhoso. Aí, você pode colocar estrais. Esse aqui, né? Todo de pérola com estrais. E várias cores. Esse também, ó. Que é tipo uma argola. E com pérola por baixo. E aqui, todo de madre pérola também, que você pode estar colocando no guardanapo. Então, esses jogos americanos são confeccionados aqui na Celga. Então, você pode, né? Tá vindo aqui, escolher o tecido. E a gente pode estar fazendo esse serviço pra vocês também. Tanto os jogos americanos, como os guardanapos também, a gente faz aqui. E outros tipos de serviços também, que nós temos uma tabela de serviços que nós fazemos aqui, que você pode estar conhecendo, né? Conversando com a vendedora, pra você saber quais os tipos de serviços que a gente faz aqui, principalmente pra decorar a sua casa, cama, mesa e banho. A gente faz várias coisas aqui. Então, esses jogos americanos estão lindos. Tem passadeira também, que você pode estar fazendo, ou o caminho de mesa, com a mesma estampa, né? Pra estar compondo a sua mesa. Aqui nós temos esse jogo americano, que é uma coisa mais fina também, né? Com bainha aberta. Olha que lindo. E todo bordadinho. E ele é mais fino. Ele é de um lado só. Ele não é igual esses outros que a gente mostrou pra vocês, que eles são duplos. Olha esse porta-guardanapo, que coisa mais linda. Ele é com pingente, né? Aparentemente, parece um acessório de bijuteria. Porém, colocou uma pedra de strass, fez uma argolinha de pérola, com fio de silicone. Ficou perfeito o porta-guardanapo. Com esse pingente que ficou um charme. Olha que coisa mais linda. A Eliana, que adora criar coisas diferentes, né? Aqui na selva. E aqui nós temos, né? Um modelo aqui, né? De um suplá, né? No jogo americano, com uma mesa toda montadinha. Então, fica uma coisa maravilhosa. E alguns jogos americanos também, a gente tem vendido muito. As pessoas têm colocado a manta. Por exemplo, se você pega um tecido de algodão, tipo esse daqui. Esse tecido aqui. Essa coleção da Renata Blanco está maravilhosa, da Fernando Maluy. Então, vocês podem vir aqui na selva para conhecer esses tecidos. Aí, eu trouxe esse tecido, por exemplo, que é um tecido de algodão. Que é um tecido mais fino. Que você pode estar fazendo também um jogo americano. Você pode estar usando a manta poli, a R1 ou R2. Para dar uma firmeza maior no jogo americano. Então, esse tecido aqui, ele está muito sugestivo com várias cores que você pode estar usando. Então, a gente tem vendido, por exemplo, você pode usar um tecido liso. O azul royal, o rosa pink, o laranja, o vermelho, o verde. Então, tem várias opções de cores para você estar trabalhando com esse tecido. Então, vamos pegar, por exemplo, aqui um suplá que a gente poderia estar colocando em cima desse tecido. Olha que legal. O vermelho, ele fica muito bem. O azul também fica bonito, ó. O rosa, ó. Então, assim, dá para você usar várias cores. Esse verde aqui, que está bem no tom também. Ó. Estão lindos esses suplá. Olha o rosinha mais claro. Dá para usar com várias cores. Tem esse marrom também, que já é um tamanho maior. Ó. Puxando o telha, né? Uma cor, assim, mais escura. Então, esse suplá de crochê tem sido a maior sensação aqui na selva. A gente tem vendido muito. E quais os tipos de linha que você pode estar fazendo o seu suplá? Mas você já faz o crochê, né? Já conhece alguns pontos. Então, aqui nós temos os cursos também de crochê, que você pode estar aprendendo ou, né? Estar relembrando também como que faz. Então, é muito fácil de fazer, né? Fácil de aprender. E a nossa professora, ela é maravilhosa. Então, as linhas que você pode estar usando para fazer esse suplá. Esse, por exemplo, foi feito com barbante. Que é uma linha mais grossa. Então, o trabalho, ele rende mais, rende mais, né? Você faz mais rápido. Esse é o barbante. Aí, geralmente, vem uns rolos desse tamanho, assim, que rende bastante. Então, você consegue fazer, né? Uns dois suplá, mais ou menos, dependendo da linha, da quantidade, da espessura. Você consegue um bom rendimento. Esse aqui é o barbante. Também pode ser feito com a linha Anne ou com a linha Camila. Que são umas linhas mais grossas. Que a gente tem vendido muito também. E nós temos uma gama de cor maravilhosa. E a linha Duna, que ela tem ela brilhosa. Né? Tem a linha brilhosa. E tem ela lisa também, várias cores. Que é uma linha com a espessura mais grossinha também. Então, esses aqui, eles foram feitos com a linha Duna. Olha que lindo que tá esse ponto, né? Tá maravilhoso. As cores. Esses aqui foram todos feitos com a linha Duna. Que é essa daqui que a gente acabou de apresentar. Olha o rosa. O azul. E esse aqui é a linha brilhosa. Da linha Duna também, com fio dourado. E como crochê, né? Tá sempre em alta. A nossa querida Vitória Quintal, né? Esteve aqui na Selva. Fez o maior sucesso. E trouxe várias novidades, né? Pra todas as nossas clientes, né? Amadas, né? Que adoram tricô. Adoram crochê. E tem vindo aqui na Selva, né? Ver essas novidades dessas linhas. Então, vocês, né? Que são nossas clientes, né? E amigas que gostam de tricô e crochê. Venham pra Selva, né? Comprar essas linhas maravilhosas que temos aqui, né? Que você possa, né? Tá enfeitando a sua casa. O seu lar, né? Dando de presente, né? O artesanato. E possa, né? Realmente fazer muito sucesso. Então, essa foi a nossa dica de produto de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri